Esta noite é nossa noite e está tudo ok Estou feliz por estarmos juntos, baby Celebrar meu amor por ti Hoje eu vou me fazer com que isso continue para sempre Tudo me toca, sim, me faz Me querer mais, baby, cada vez mais Pra sempre ser tua menina e te fazer feliz Baby, você sabe que tudo está, tudo está Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ter Todo teu amor só para mim, você me faz sentido assim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Você sabe que está tudo bem, tudo bem Ninguém nunca imaginou que a gente ia chegar Tão longe e alguns até torceram contar Só conseguiram nosso amor ainda mais fortificar Baby, vem pra cá Baby, vem pra cá Sem demora Quando me ore assim Me faz Me querer mais, baby, cada vez mais Pra sempre ser tua menina e te fazer feliz Baby, você sabe que tudo está, tudo está Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ter Todo teu amor só para mim, você me faz sentido assim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Você sabe que está tudo bem, tudo bem Cutie baby, me deixas freezing Não consigo ficar um dia sem a minha lady Vê se és que o meu corpo, minha mente, coração Bate mais falta quando estás na minha frente Minha fraqueza é a tua doçura Tô tentando matar fogo para não perder postura, mami Se que tu cultas desse jeito como faço como vira Como ando, como falo, como chamo, kid Vem pra cá 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 Baby, vem pra cá 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 Baby, vem pra cá 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 Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem Esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ter Todo teu amor só para mim Você me faz sentir assim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem Esqueça tudo, baby, vem Você sabe que está tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem Esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ter Tudo bem, tudo bem, tudo bem Essa noite tá tudo bem, esqueça tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem